Código das ações. Se você tem dúvida e quer entender como que funciona, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar. Fala pessoal, Daniel Freire do canal Sem Investimento, tudo bem? No vídeo de hoje quero te mostrar como que funcionam os códigos das ações, aquele monte de letra e de número. Nesse vídeo vou te mostrar em detalhes como você vai conseguir ler e entender esses códigos. Mas antes quero pedir sua ajuda, se inscreva aqui no canal e no final deixe o seu like, combinado? Pois bem pessoal, vou mostrar para vocês uma apresentação que eu fiz, para que a gente possa entender em detalhes como que funcionam os códigos das ações, isso mesmo. Primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, é composto por quatro letras e número. A gente vai entender um pouquinho de cada um deles. As letras é a abreviação do nome da empresa, é algumas letras que remete diretamente ao nome da empresa. E os números, os números sim, tem um código diferente para cada tipo de ação. Vou mostrar para vocês agora três números que são os mais utilizados nos códigos das ações. Primeiro é o código número 3, que vai lá no final, lembrando, tá? Então o código número 3 representa as ações ordinárias. E qual que é a diferença dele? O principal diferença dele é que essas ações, ela dá preferência para quem compra essas ações, para a votação. Você tem o direito de votar em assembleia. O número 4, que também é um dos mais utilizados, é as ações preferenciais. E elas são preferenciais em que? No recebimento de dividendos. Então quem vai receber dividendos primeiro, se uma empresa tiver ações no código 3 ou no 4, vai ser as pessoas que têm ações da empresa com o final de número 4. E depois as ações que têm o final de número 3. E a gente também tem o final de número 11, que pode ser utilizada de duas formas. A primeira delas é a unit, que a gente utiliza para a junção de ações ordinárias e também de ações preferenciais. O exemplo que eu vou dar para vocês é de banco inter. Banco Inter tem o BID 11, que é a junção de uma parte de ações ordinárias, final 3, e de ações preferenciais, final 4. E também são utilizadas em BDRs. As BDRs são ações que a gente consegue comprar de empresas estrangeiras. A gente consegue comprar, por exemplo, Facebook, Apple e assim por diante. Mas não existe somente o 3, o 4 e o 11. Existem outros tipos de códigos. São os códigos mais especiais. Então aí na tela você está vendo que existe o código 1 e o 2. E qual que é a diferença de um para o outro? Todos os dois são os direitos de subscrição que a gente tem. Tanto em ações ordinárias quanto em ações preferenciais. Mas o que seria essa subscrição? Por exemplo, nós temos ações de empresa X e essa empresa vai emitir novas ações no mercado. Então a gente tem preferência na compra dessas ações se nós já somos acionistas dessa empresa. Então o código 1 e 2 vai aparecer para a gente quando existir essa possibilidade para que a gente possa comprar essas ações. Tanto ações ordinárias quanto também preferencial. Existem também os códigos de 5 até 8 que são muito difíceis de ser utilizados, mas pode sim existir em momentos específicos e cada empresa pode definir o que cada código desse significa. E da mesma forma que a gente tem o direito de subscrição, a gente tem os recibos de subscrição, que são os finais de código 9 e 10. Quando você aceita a compra lá no código 1 ou no código 2, que são os códigos de direito de subscrição, quando você compra essas ações, elas se transformam em código 9 ou 10. Vai depender se a ação é preferencial ou se não ordinária. Então vai depender disso para que o número seja alterado. Depois que você faz a compra e ela se transforma nesses números de recibo, em determinado momento ela vai se transformar na ação que você comprou, ou seja, ordinária ou preferencial. Ela vai se transformar para 3 ou 4. E existe também uma fórmula que a gente pode utilizar para comprar ações no mercado fracionário. Quando a gente compra ações, a gente compra no lote fechado, ou seja, de 100 em 100 ações. Mas existe a possibilidade de a gente comprar somente uma ação. Então quando a gente adiciona a letra F no final do código, após os números, a gente entra no mercado fracionário, onde a gente pode comprar de 1 até 99 unidades, ou seja, 99 ações. Agora, quando a gente quer comprar um lote fechado, ou seja, de 100 ações, a gente mantém o código completo sem o F. E aí, gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te responder. Espero que esse conteúdo tenha agregado muito valor para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até breve.